E aí galera, beleza? Aqui quem fala é Paulo, bem-vindo ao meu canal E apareceu um novo código aí que eu vou estar trazendo aí pra vocês, ó Vamos lá, tá digitando o novo código, eu não verifiquei ainda o que seria Ó, no caso vamos estar só colando aqui Ó, o código é FLOXTROD É FOXTROT Vamos lá verificar, ó Oi galera, veio aí, ó, 4 potencializadores, ó, 25 aí de cada Show de bola pra quem tá sem potencializador E é isso aí galera, não se esquece de se inscrever no canal Dá o like, que sempre quando aparecer código eu já lancei pra vocês Valeu, até a próxima E aí E aí E aí